Música Vem aqui, menina, vai! Pronto. Que desespero da pessoa. Ah, não, é que eu... Eu tava indo de volta pro buraco que eu entrei, e aí eu tinha que passar pelas abelhas assassinas de novo. E aí, obviamente, que elas vieram tudo atrás de mim, que eu não fui nada discreta enquanto passava por ali. Tá, agora eu tô indo pra cima, vou te dar uns beijos, peraí. Beleza. Vai chegar até aqui? Não sei, eu tô seguindo uma estrada de pedra aqui. Ô, faz assim, ó. Ali é onde tá o cemitério. Indo pra direita, pode ver o que tem pra lá. Ó, o que tem pra cá é o pântano, tá? É... Ah! Desculpa, eu achei o pântano. E ele balançou. Eu fiquei com medo. Shasta! Shasta! Meu bebê! Ah, o bebezinho! Ai, bebê! Venha comigo, vamos numa aventura. Tá, ó. Sumi na estradinha. A estradinha me trouxe aqui. E aqui eu passo reto. Desculpa, duas aranhas. Ô, meu, o que vocês tão fazendo? Quanta merda, velho! Mano, Maria, olha quanta aranha essa merda. Vem, Shester, Shester. Nossa! Shester, vambora. Vambora. Shester, aqui não é pra gente. Aqui não é pra gente. Shester, vem comigo. Eu achei nossa base. Já achei nossa base. Então tá, vai pra lá que eu tô tentando chegar. Tô tentando ver se eu consigo passar pelas aranhas aqui. Olha ali, achei. Tá. Passei... Passei por essas merdas. Olha aí. Quer dizer... Não, eu não passei. Ah, Maria! Olha o que o mapa fez comigo, Maria. Você tá trabalhando também? Não, olha o que o mapa fez comigo. Olha que ele me deu uma esperança. Ah, tá bem no meio do caminho. Sim! Ah, sim. Tá, eu vou tentar passar aqui que é Didi ainda. Vai! 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 Vamos mais, Shester! Vamos, Shester! Vai! Vai, vai, porcaria. Ah, eu já tô indo pra isso. Pessoal, vou terminar de explorar esse pedaço preto. Porra! É, eu explorei bastante mesmo. Eu tava admirando o meu trabalho de exploração animais. Pessoal, vai! Sai, dona aranha, você é pau no cu. Não te curto, vai se fuder. Veio a chuva forte, vocês ainda tão vivas. Tinha que morrer porque tá chovendo agora. Até aqui. Tá, tô indo aí. Tá pra você levar a cela pra um corpo, não sei o corpo aqui. Tem, ali embaixo. Ela tem que ser... 3 mil de vida? É, 3 mil de vida. Tu não pode botar fogo nela? Tipo, aqui a gente tá numa parede. É, dá... Toma! Toma! É teu filho! Meu filho! Meu filho! Não, é o filho dela. Vem cá! Vem cá, vem cá! Ah, tô tentando, tô tentando, tô tentando! Olha, vai pegar fogo aqui! Isso aí! Pensa nisso! Pensa nisso! Pensa nisso! Não! Mas eu não tô! Ah, Fy! Ahn... Vamos estar numa MC da Porco Bata. Bata e Marga. Tá. Dá pra virar fogo nos porcos nas vidas? Já vai... Aí, ó. Vou roubar o Porco ali. Quer dizer, vou roubar a... A África do Porco. Aí, a África... Aê! Tá indo embora! Não! Vambora, vambora! Deixa aí! Deixa aí! Deixa aí! Tá indo embora, Fy? Ahn... Ela gostou de mim. A África tá atrás de... Não, não. Agora ela tá com o Porco. A África do Porco. Eu vou continuar a base aqui, porque... Acerta a África do Porco. Vem, Maria. Vem que eu vou te dar backup. Pode vir. Ahn... Eu tô com medo de tomar por causa. Ahn... Tem como mandar ela tomar no cu? Ou me dá a flor e eu levo ela embora? Não. Ahn... Ela... Tipo, assim, ó. Quando... A Invoca, o Tasmo não tem a flor. Ahn... Olha ali, ó. Cuidado. Deixa ele voltar. Ele voltou. Ele voltou. Pode vir. Eu tô... Eu tô... Pode vir. Pode vir, que eu tô contigo. Tá comigo, tá com Deus. Vou até parar pra atacar. Desde que eu mostro minha taca, eu fico parada no lugar. Eu tô de olho em ti, tá? Não tem nada emergindo. Segue a estrada. Ali, ó. Cuidado ali, ó. Vem pra cá. Vem por aqui, ó. Vem reto. Reto aqui. Reto aqui. Reto pro lado. Reto pro lado. Reto pro lado. Reto pro lado. Consegue. Consegue. Vai, deu certo. Deu! A amiga bêbada é foda. É? É? Só pode ser? Não. Nossa, meu. Vem pra casa. Tu te jogou um monte de lixo no chão ali. Deixa meus lixos. Um monte de lixo. Era pra tu plantar essas medas, não quis? Eu não vou... Como é que eu vou plantar com esse lag? Vou te fazer até um cobrinho. Essa rede aqui? Essa rede aqui tá... A gente pode fazer a geladeira, tem gear. Sai do meu cu. Sai do meu cu. Tô com medo. Tô com medo. Tô com medo. Olha, bunda de um corpo. Ah, porque a árvore ainda tá aqui. Ah, tá. Aff. Ai, meu. Ela tá morando um pouco. Ela mora ali na vila agora. Pelo menos não estamos batendo, né? A gente tá cheia de lenda. Nossa, sua nave inteira. É tipo isso. Tá, vamos fazer a panela. Vamos fazer a panela. E vamos pegar o bispo ali. Vamos pegar o bispo ali. Aonde? Tá ali? Pelo lado. Não, vamos pegar o bispo ainda. A gente precisa da máquina de alquimia pra fazer os equipamentos, né? De que? Da máquina de alquimia pra fazer os equipamentos. Como que a gente vai pegar todo o bispo sem... Com chapéu de flor e picareta? É difícil. Ai, complica. Tá bom, tá bom. Achei que nós três podíamos. Tipo, deve dar. Mas a gente vai meio que perder bastante vida no processo. E não tem tenda nem bunda de aranha pra recuperar. Enquanto eu vou botar o carro, eu vou fazer coisas. Tá, máquina de alquimia tem duas dudá, quatro borde. Eu não tenho madeira mesmo. A gente tem uma floresta quinta em volta. Sim, eu sei. Eu corto amanhã. Tem que fazer borde. Borde games. Deixa eu tirar essas daqui que tão perto de casa. É, não. Aproveita que a nossa árvore inimiga tá lá embaixo com os corpos. Tá morando lá com eles. Não foi nem forçada, né? Não foi nem a Maria que levou ela pra lá. Nossa, capaz de ser outra aí te levar, né? Leva embora, né? Deixa com os porcos aí que eles sabem o que faz. Eu esqueci de ver. Eu esqueci de ver. Ah, eu preciso de graveto. Eu não sei o que você gravou. Tem um monte lá embaixo. Então me dá tuas madeira pra fazer a porra da máquina. Dá o quê? Da máquina de alquimia. Da madeira. Tu não pode cortar aí. Não, eu não tenho machado. Eu preciso de graveto pra fazer o machado. Tem que me dar graveto. Não tem a porra nenhuma. Ah, tá. Tá, então eu comei aqui pra pegar. Agora eu peguei graveto, achei. Não preciso mais de ti. Ah, tá. Muito brava que eu tô. Faz um axé. Faz um axé. Eu faço pra ali, pelo amor de Deus. Hã? A gente tem que ter uma plantação de graveto. Eu já fiz ali embaixo. De graveto? Sim. Tá do lado das plantas. Ah! Nossa. Cagaço que me deu. Ó, toma. Toma. Vamos dizer assim, vai. Toma. Plantei outro pra você. A cora, dá pra fazer termolstone já. Olha que mais. Sabe, só pra uma árvore. Vai vir uma árvore. Sabe, Gail? Uma árvore? Uma árvore é louca. Ah, sim. Eu meio que fiz ela nascer. Pera aí. Vem cá. Vem chuchu. Toma aqui, ó. Toma. Toma aqui, ó. Pra você. Pra você. Sim. Ah, mas eu quero continuar a cortar a árvore. Ah, tá. Mas tipo, continua a cortar a árvore. Longe dela. Por que tá plantando a árvore tão perto de casa? Desculpa, ela tava aqui. Ela veio pra cá e eu deixei ela ir. Também não vou discutir com o bicho, né? Não. Amanhã... Amanhã tu bate nela e leva ela lá pros forfos? Leva. Aí tem ali o rei porfos. Achei, ó. Tá ali a Blomer. Olha ele ali ali. Eu vou lá buscar ele. Ah, pode ir. Ali perto de uma estrada. É perto de casa? Não, não é nem um pouco perto de casa. Mas qual é que vai agora? Eu vou com a força do meu ser. Tchau. Tá boa noite. Vai lá. Eu achei a mesma. Eu não vou morrer. Nossa, a cabeça do merda tá... Vai anoitecer! Eu tenho que chegar logo. Eu tenho que chegar logo. Eu tenho que chegar logo. Não! Reloginho! Para, reloginho. Para, reloginho. Tu te orienta. Seu filho da puta. Se desgraça. Reloginho. Reloginho. Ali, ó. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Olha ali, ó. E eu fiquei aqui, ó. Caraca! 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 Droga! Tava de boinha arrumando uma basma até aí. Uma certa planta. Uma certa árvore. Tava no cu. É. Agora tá de inquilino. Agora os... Os poucos têm dois de inquilino. Vai nascer outro, daí a gente leva... Ah? Não. Deve vai nascer outro, a gente leva outro. Aham. Basicamente, eles são... Bom, pelo menos elas pagam o aluguel, né? Paga o aluguel matando eles. É, exatamente. São matadoras de aluguel. Lá vem os dogs, Maria. Ah, é? É. Tem os bifos. Bom, então, a questão é... Eu tô muito longe de casa. Maria, todo mundo chega aí. Maria, vem me salvar. Onde é que tu... Nossa. Tô no caminho. Ah, eu quero tentar chegar. Não! Talvez tu tô me... Não me xinga! Sobre de mim. Quê? Que me xinguei? Tu não quer me defender. Eu nem sei se isso vai dar certo. Eu tô aqui no portal. Eu não cheguei. Talvez tu tá bom as coisas aqui. Tô tentando chegar. Ah, ele acabou. Chega pra cá. Marinha, vem pra cá. Tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Tô indo. Tô indo. Tô indo pro rosto. Eles chegaram. Eles pararam de roncar. Eles chegaram. Eles chegaram. Tô pegando pra matar aqui. Chega aqui. Chega aqui. Chega aqui. Peguei um pincel. Peguei um pincel. Peguei um pincel. Ah, deixa eu escutar! Ah, tô ficando louca! Tô louca! Morri. Tu vai, Thawes, né? Não. Continuou. Deu. Ah, eu tô morrendo. Ah, eu tô morrendo. Ei, minha voz. Tá tudo boa. Sua vida diminuiu? Ahn, não. Eu tirei a penalidade. Ah, tá. Não, não. Mas eu vejo que o portal tava aqui do lado. Nossa, que ótimo. Que maravilha. Puta merda. Eu tô com 40 de vida agora. Eu tô com 50. Tipo, minha vida tá na metade. Eles tem cocô ou podre? Tem. Tá aqui. 13 cocôs. Não é pouca merda. Ah, 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 ah. Não, eu vi. Tá. Que que tu falou? Não é pouca merda. Ah, vai todo mundo. Ah, vai todo mundo. Ai, desculpa. E eu vou ali matar a porra de um bicho pra fazer a porra da geladeira Tá porra, não quer a blusa? É só um cavalinho Tô aqui do lado Olha ali, umas carnes quase estragando Eu vou morrer! Olha, bigarinho! Ops Aê, pega aí Tem outro aqui, se você quiser fazer Não, eu não consigo, eu não tenho mais vida pra isso, eu tô com 28 Chega Tá, tá, então vamos morrer É, eu tô novamente morrer Então era isso, minha gente, muito obrigada por ter assistido até aqui E até a próxima O que vai vir? Não sei nem se eu vou editar isso aqui Eu não sou boba? Eu que não vou ficar sem esse troço O inverno tá chegando, minha gente, tem que ficar quente, não adianta Vem quentinho Não usa, guarda Tchau 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 Tchau